O projeto de lei do prefeito de Franca, Gilson de Souza, que tramita na Câmara solicitando o empréstimo de 10 milhões para o recapeamento asfáltico na cidade, não entrou na pauta de votação na sessão desta tarde. A proposta encaminhada em regime de urgência recebeu parecer contrário das comissões permanentes da Casa. O financiamento seria parcelado em 96 meses por um período de 8 anos, uma herança para as próximas administrações.